O Marcelo Oliveira, tenta o cruzamento, a bola vem por baixo, deixa eu passar, olha o Guerrón tem a chance! Goooool! Guerrón! No quarto a luz, do Rieto pra festa da torcedora, que não acredita, olha pra cima. Aos 10 minutos, Guerrón dominou. Bateu por baixo do Rogério Seri, a festa que faz o torcedor do furacão. Como o Rebello corta a luz do Nieto, entrou em condições o Guerrón, bateu o rasteiro entre as pernas do Rogério Seri. Sai na frente o Atlético Villarón. E a cena mais curiosa é exatamente a inteligência do Nieto. A gente percebe que quando ele deixa a bola passar, fica uma linha de quatro jogadores defensores do São Paulo, todos virados pro Rogério Seri.